Os ataques terroristas de apoiadores do ex-presidente em Brasília causaram danos não só aos prédios públicos, mas à história do país. Obras de arte de nações estrangeiras ao Brasil foram covardemente vandalizadas. Mas as respostas às instituições democráticas é algo inédito. É a primeira vez que a extrema-direita é condenada pela democracia brasileira. Confira na reportagem de Camilo Mota. No último domingo, um grupo de bolsonaristas invadiu a praça dos três poderes em Brasília e vandalizaram as principais casas da democracia. Além dos prédios dos poderes legislativo, executivo e judiciário, obras de arte e presentes de chefes de Estado à nação brasileira de valor inestimável foram vandalizados e destruídos de forma covarde. E até o momento, cerca de 1.500 pessoas já foram presas. Linhas de investigação traçam a identidade dos golpistas e a origem do financiamento das viagens e ataques à democracia. Mas a resposta, dada de forma contundente por personalidades e as lideranças dos três poderes, foi algo inédito na história do país. Supremo Tribunal Federal, governadores, dentre eles apoiadores declarados de Bolsonaro e o próprio Procurador da República, que ignorou mais de 100 pedidos de impeachment contra Bolsonaro, se uniram em Brasília com o presidente Lula. Todos de braços dados desceram a rampa do Planalto e caminharam até o Palácio do STF, o mais vandalizado pelos golpistas. E é a primeira vez que o Estado Democrático de Direito condena a extrema direita no Brasil. Algo inédito, mas que só aconteceu com o avanço do radicalismo no mundo, como afirma o professor de Relações Internacionais e sociólogo James Onig. Estamos diante de uma verdadeira ameaça global. Nós estamos diante de ameaças à ordem institucional e, principalmente, à ordem democrática. Isso, infelizmente, tem como pano de fundo a derrocada das ideias que os neoliberais defenderam nos anos 80, que não conseguiram prosperar, trouxeram muito mais, digamos, diferenças do que igualdades, e aprofundando a crise. A ascensão da extrema direita no mundo, que atingiu o seu ápice com o nazismo, ocorreu por causa da insatisfação popular e as campanhas de desinformação. Mas, na visão do professor, a impunidade também motivou o ataque do último domingo. É um momento muito peculiar da nossa história. O risco realmente era muito grande, porque parte destes terroristas acreditavam que iriam acampar dentro dos prédios, teriam o apoio das forças armadas, gerando uma cadeia, uma reação em cadeia institucional em vários âmbitos, que a gente nem pode imaginar o que poderia acontecer. Eles tinham certeza da impunidade. Eles mostram a cara nas redes sociais, roubando coisas de dentro do Supremo Tribunal Federal. A marca da ditadura militar ainda está presente, e a anistia é uma das responsáveis pela chegada até os ataques do último domingo. É o que acontece quando crimes são perdoados ou menosprezados pela justiça. A reação foi muito bonita, mas doída. Nós estamos diante do resquício do processo de anistia que foi feito na redemocratização. À medida que nós não punimos severamente os responsáveis pelo Serviço Nacional de Informações, o antigo SNI, pelos calabouços onde haviam tortura, pela criminalização que a Comissão da Verdade chegou aos malfeitores, a gente deixou a brecha aberta para que parte da sociedade brasileira continuasse flertando dentro dos quartéis com o comando militar insubordinado e que não aceita o poder civil. É que esta imagem dos poderes reunidos e entrelaçados possa, com certeza, inspirar as futuras gerações na manutenção e na importância da democracia. Além disso, na última segunda-feira, milhares de pessoas saíram às ruas na maioria dos estados do país e no mundo para condenar o Capitólio Brasileiro, um marco da resistência e condenação de qualquer anomalia e ruptura democrática. Para a ONG, o próximo passo para superar o episódio trágico e vergonhoso é retomar as ruas, o diálogo com a base social e o exercício, de fato, da justiça. Que o governo Lula se aproxime dos movimentos populares cada vez mais, empodere os movimentos populares, não como base eleitoral, não, mas como justiça à militância histórica desses movimentos. E que esses movimentos sejam inspiradores de uma ação concreta para que nós retomemos as ruas e mostremos a todo mundo que, na verdade, nós não vamos nos acovargar. Camilo Mota, Rádio Brasil Atual e TVT. Você está ouvindo o Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.